Olha, o Seu Lumanto, ele é morador aqui da comunidade do Centro do Meio dos Davis e há mais de 20 anos ele mora aqui nesse local. Ele disse que é um serviço ótimo que a Prefeitura fez aqui porque isso contribui muito com vocês moradores, Seu Lumanto. Com certeza, no inverno as estradas estão melhor. É um caminho que passa, que a gente passa de moto, só tem mais remota mesmo, né? Pra nós é um futuro grande ele ajeitar essa estrada. Se fizer até na rua, melhor pra nós, né? Ou seja, mas esse trabalho aqui que a Prefeitura fez, essa nova camada asfáltica, isso aqui já ajuda muito você? Já ajuda muito. Eu acho que seja por aí assim mesmo que tem que começar porque é o que nós precisamos, é uma estrada. Se não tiver lama, tá bom demais pro correr do inverno. Ajuda muito. A gente faz fé nisso, né? No Prefeito. A gente volta pra ele é pra isso, né? Pra ele ajeitar alguma coisa da gente. Hoje, inclusive, eu vi aqui que tem homens da Prefeitura trabalhando na capina. A gente vê que a Prefeitura, de certa forma, se preocupa com vocês aqui da comunidade. Com certeza, ele se preocupa. Ele, até que ele falou um negócio, ele falando até o cemitério, que minha terra beira ele, ele falou que queria dar uma ajeitada num pedaço pra aumentar o cemitério, né? Ele ajeitando esse pedacinho aqui pra mim já tá bom, porque hoje em dia, as estradas, é que nem você sabe, não tem, já tá boa, já tá bem cortada de estrada. Hoje em dia a melhoria disso aí tá bom demais. Já ajeitando, já tá ótimo pra nós. Então essa é a opinião do seu Lomanto. Inclusive, nós vamos mostrar pra vocês esse trabalho que a Prefeitura começou aqui do serviço de melhoria da estrada que liga o povoado centro do meio até a sede, Trisdela do Vale. Ontem, máquinas estiveram trabalhando aqui na colocação da camada asfáltica pra melhorar essa via que estava precisando bastante. E anos anteriores também, o prefeito, juntamente com o secretário de infraestrutura, estiveram aqui neste local dando reabertura a essa estrada, porque ela era um pouco estreita nessa parte que nós estamos. E ficou um pouco mais larga e agora colocou essa nova camada asfáltica para ajudar o deslocamento dos moradores aqui do povoado até a sede. Esse é um trabalho que a Prefeitura continua trabalhando para a melhoria das vicinais. E hoje, inclusive, nós acompanhamos os homens da Secretaria de Infraestrutura realizando também o trabalho de capina.